Olá meu povo, vamos para uma receitinha. Essa receita já tem no canal, mas tem gente nova chegando. Como a Bisa falou, eu vou fazer o que eu sei fazer, o que eu costumo fazer, né? E vou mostrar para vocês o bolo de fubá de novo. Agora há poucas anos eu fui lá no mercado, comprei um fubá e vamos fazer o bolo de fubá. Esse bolo, ele é divino, maravilhoso. O forno já está pré-aquecido, a forma já está untada, está aqui, né? E vamos lá, os ingredientes. Um copo de óleo, a gente coloca primeiro os líquidos. Três ovos. Dois copos de leite. É aqueles copos de requeijão, né? Copo de 200 ml. E agora a gente dá uma batidinha. E lá vai fazer barulhinho. Aí você vem com a farinha. Eu faço assim, gente, porque a farinha é um pouco mais pesada do que as outras coisas, né? Aí eu... Aqui é uma xícara, viu? Uma xícara de farinha. Aí, ó, já está batendo. Você vem com a xícara e meia de açúcar. Bárbaro, bonita. E seguida. Você coloca duas xícara de cubaco. Aí, olha aqui, ó. Uma picada e sal. Todo o meu bolo eu põe. Deixa eu bater um pouquinho. E o último, vermelho. Aqui, ó. Um pequeno pires. Deixa eu dar uma mexidinha. Pra ver se ficou empancadinho. Essa massa, ela é bem líquida. Quando ficar pronta, eu mostro pra vocês. Mas, ela é assim mesmo, olha. Ela é bem líquida. Deixa eu dar mais uma batidinha. Aqui. Aqui. Uma colher que estoura o fermento. E já chega. Já bateu. Coloca na forma. Tinha uma irmã, né? Uma moça nos comentários. Acho que foi do outro vídeo. Ela falou assim, Ai, Bisa. Conta uma história alegre. Né? Acho que ela tá achando que eu tô contando uma história triste. Gente. Eu... Quando eu conto uma história que foi uma bênção, que foi alguma coisa, é porque eu sinto de Deus pra contar. Por quê? Algumas pessoas precisam ouvir. Né? Precisam ser alcançadas. Às vezes, a bênção dela tá pra chegar e ela precisa daquilo pra ela ouvir, né? É por isso que eu conto. Não é... Sabe? Não é que eu tô contando uma história triste, meu povo. Mas... Vamos dar risada um pouquinho, né? É... Um rapaz... Ele comeu um sarapatel, né? E não fez muito bem pra ele. E ele ia namorar. Né? Ele tinha marcado um encontro na praça com a namorada. E aí ele começou a sentir aquele... Sabe quando dá aqueles revestes aí, né? Na barriga, né? Ele começou a sentir aquilo. E ele falou, Ai, meu Deus. Mas eu já marquei com a minha namorada. E agora, o que é que eu faço? Bom, eu vou, né? Seja o que Deus quiser. Né? Ele gostava muito daquela jovem. E ele foi, né? Aquela moça de família, né? Tudo. Ele fica 30 minutos, meu povo. No forno, viu? No forno pré-aquecido. Bom, pelo menos no meu, ele fica 30 minutos. Então, aí ele chegou na praça. E sentou perto da moça. Aí veio. Ah, vocês sabem, né? Vem aquele mal-estar. E ele olhou para um lado, olhou para outro. Jesus, o que é que eu faço? Aí, sem querer, escapou. Sabe? Escapou um gaizinho, né? Daqueles violentos, sabe? Aqueles que desmanjam qualquer reunião, né? E aquelas reuniões bem cheias, grandes, acaba chegando ali, soltam um e a reunião se espalha. Todo mundo. Aí, ele não sabia o que fazer, ele falou, pensou, meu Deus, como tá, meu Deus, e ficou agoniado. Aí, ele não sabia o que fazer, ele pegou no nariz dela, né? Aí, disse, biciá feia, biciá feia, biciá feia. Balançou o nariz da moça, né? E aí, ele soltou. Só que quando ele soltou, ainda ficou um pouquinho no ar, né? Ainda tava um pouco poluído. Ela olhou pra ele, pegou no nariz dele também. Bicho pôde, bicho pôde, bicho pôde. Então, é pra você que eu esqueci como é seu nome. É uma história alegre, né? Uma brincadeira pra você dar risada aí, tá bom? E depois eu vou fazer caminhada, né? Fazer todas as outras coisas que precisar, café da manhã. E tudo pra formar o vídeo todinho, pra mandar pra vocês aí, tá bom? E daqui a pouco eu mostro quando o bolo ficar pronto. Talvez até nós tomando uma xícara de café. Nem na mesa pode ficar. Olá, meu povo. Então, tá aqui nosso bolinho de fubá. Boa tarde, meu povo. Vamos tomar um cafezinho com esse outro bolo do Ivonete. Foi eu que fiz, Gil. Foi eu que fiz. Mas o Ivonete também faz esse bolo, porque ela já aprendeu também. Desculpa, a gente tá não sabia. Mas hoje foi eu que fiz e eu mostrei pro pessoal fazendo, né? Essa receita eu tenho já há muitos anos. Ela é muito boa. Olha o Jorge. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro pedaço. Olha, gente, que delícia. Maravilhoso. Que fofinho. Pode mostrar mais perto, Bonita. Tudo chegado, olha. Olha aqui, meu povo, que delícia. Gente, mostra o pingo aí também. Olha o ator, olha. Olha o ator que ele é bom também. Então, até qualquer hora, no final desse vídeo, a gente se vê de novo. Olha o ator que ele é bom. Vem, vamos caminhar, meu povo. Deixem de preguiça. Bom dia, meu povo. Aí, Ivoneide e a Dona Leia. Bom dia, vamos fazer exercício. Bom dia, vamos fazer exercício. Eu já emagreci 12 quilos, fazendo caminhada e a dieta. Vou dar um beijo pra minha irmã Gorete, minha sobrinha lá na Escúcia do Capibaribe. Um beijo, Gorete. Obrigada por ter ligado ontem. Fiquei muito feliz. E eu tô aqui mais a Bisa e a irmã dela. Começamos? Ivoneide. A Ivoneide. E vamos nós, malhando. Malha também, Gorete. Você tá meia gordinha. Um beijo. Vamos fazer caminhada. Vamos fazer exercício. Vamos fazer caminhada. Um beijo pra todo mundo. Olha aí, Sueli. Olha aí a sua tia. Um beijo, Sueli. Olha a Cida, meu povo, de novo. A Cida e a Dona Leia. Vamos aproveitar, porque não dá certo parar. Quem sabe a gente encontra a sua família também, né Cida? Quem sabe? Lá no Pernambuco também. Minha filha tá assim, ó, vizinha do Pernambuco. Tá. Todo mundo pega. Um bom dia pra todos. Vamos aproveitar. Olha, gente. Eu posso com uma coisa dessas? Ele foi me esperar na porta hoje, ó. De novo. Essa coisa é linda de mamãe, né, meu filho? Eu vou ali no aparelho, meu povo. Pera aí. Vem cá, no aparelho. Bora malhar, meu povo. Pra ficar saudável. E a praça está ficando maravilhosa. Limpinha. Mostra aí, Bonita. Como tá ficando bonito. Oi, Juninho. Oi, Juninho. Vem cá, Juninho. Também naquele dia frio, a gente não dá pra sair, né? Não fui, não, mulher. A casa do frio também, né? Você quer? Pode aparecer? Já vai? Tá bom, Dona Leia. Vai com Deus. Mostra Juninho. Mostra, Fred. Aí, meu povo. Esse Juninho é mais um amiguinho. Olha. Vem pra cá, negão. É seu, é? É, não. É lá do prédio. Mas ele me acompanha. Ele tem um amor tão grande. E ele não faz nada, não, com os caçolinhos, não. Andando de skate. Ai, meu Deus. E ele não faz nada, não, com os caçolinhos. Gente, eu já fui nos aparelhos. Encontrei a Dona Leia. Através do meu canal. A família da Dona Leia, do Pernambuco e da Bahia. Encontrou ela. Que maravilha, né? E agora eu vou pra casa. Porque tem muita gente no WhatsApp pra responder. E também, eu queria falar pra vocês. Olha aí, tudo cortado, né? Tá cortando tudo. E vocês ignorem o barulho, é porque estão limpando a praça. E do amor desse caçorro, meu povo. Gente, tem coisa mais linda do que um amor. Um amor tão verdadeiro e puro desse. Que a gente dificilmente se encontra no ser humano, né? Bom, até mais tarde. Olá, meu povo. Cheguei agora da praça, como vocês podem ver. Vocês vão acompanhar, que eu fui lá, né? Gente, eu fiquei muito feliz. A Sueli, né? Inclusive, um beijo Sueli e um beijo Lívia, sua filhinha Lívia. Né? Não é hora dos beijos, né? A Sueli, ela mora em Juazeiro, na Bahia. E ela me procurou. Eu já tinha ela no WhatsApp, né? Só que a gente não tinha conversado mais. E ontem ela conversou comigo e ela disse Só a Bisa, aquela mulher que tava no vídeo Bisa. É a minha tia Léia. Eu falei, gente, que mundo pequeno. Então, o vídeo da Bisa também vai servir de reencontro familiar, né? Glória a Deus. A dona Léia falou que há muito tempo não falava com a família. E pessoas da Bahia, com a família. Pessoas do Pernambuco, né? Conhecidos dela. Ela falou o nome do lugar, mas eu já esqueci. E ela mandou um beijo, né? Agora ali na pracinha. Vocês vão estar vendo aí. Ela... Muita gente reconheceu ela no vídeo. Olha, meu povo, que bom, né? Que maravilha quando a gente encontra com os parentes, né? É muito bom. Eu subi agora aqui a ladeira. Olha, eu andei lá nos aparelhos. Caminhei na... Na... Na praça. A praça tá ficando a coisa mais linda. Toda cortadinha. Eu já andava pensando, meu povo, sabe? De qualquer hora eu tô andando aqui. Vai pular uma onça na minha frente. Ou um jacaré. De tanto que o mato tava grande. Uma cobra, né? E aí eu andei. Tudo isso. Vim embora. Eu esqueci de parar na ladeira pra tomar água. Glória a Deus. Quando eu percebi, eu já tava aqui dentro do prédio. Olha só, meu povo. É isso que eu falo pra vocês. Bora caminhar, meu povo. Deixe de preguiça. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Gente, eu sentia tantas dores. Era dor nos pés, nas pernas, nas costas. Era muita dor que eu sentia, né? Mas foram aliviadas com o decorrer do tempo de eu caminhando, né? Eu quase não sinto mais, meu povo. Sabe? Louvado seja Deus. Aqui está o atopingo, né? Uma moça me perguntou, despisa. Conte como a senhora ficou boa da inflamação do nervo ciático. Então, meu povo, não foi remédio, não foi nada. Eu creio que foi Deus, né? Eu vou contar pra vocês. Eu passei uma noite todinha. Quer dizer, eu vinha já uma semana com ele inflamado. Tomava uma injeção quando batia. Quando dava. Antes de dar. O horário de vencer. Você tem um horário pra tomar, né? De oito, oito horas. De seis, seis horas. Antes de dar o horário, já tava doendo. Gente, como eu chorei naquele barraquinho em Cumbica. Me arrastando, segurando nas paredes. E teve a última noite. Eu sofri tudo que vocês possam imaginar. E o Jorge, ele não podia mais fazer mais nada. Porque ele já tinha comprado pomada. Ele já tinha passado pomada. Eu já tinha tomado injeção. A irmã Irene cuidou bastante de mim. Bastante gente da família me ajudou. E eu, meu povo, passei aquela noite todinha com a perna doendo. Com a coluna doendo. E foi descendo pra perna. Descendo pra perna. Aquela dor, aquela dor. E eu chorava. E o Jorge passou. Ele entrava. Ele levantava cinco horas da manhã. Pra entrar no aeroporto. Porque ele trabalha no aeroporto nessa época. Ele não tinha mais o que fazer. Ele passou a madrugada passando a mão na minha perna e no meu pé. Não tinha mais nada pra fazer. Já tinha passado pomada. Já tinha tomado injeção. Já tinha tomado todo comprimido que você possa imaginar pra dor. E ele passando. E eu tinha uma consulta de manhã. Do outro dia de manhã. E passei essa noite com essa perna doendo. E esse nervo doendo, doendo, doendo. Quando foi, meu povo. Cinco e pouco da manhã. Quando o Jorge saiu. Aquilo cessou. Parou. Eu chorei muito essa noite. Muito. E aquilo parou. Quando eu fui pôr o pé no chão. Eu senti que tava dormente. Adormeceu. A minha perna. Né. O meu pé um pouco dormente. Isso fazem. Eu tenho. Vou fazer 14 anos aqui nesse prédio. Morei 10 anos em Cumbica. Vamos ter que. Uns 2, 3 anos. Gente. Vamos dizer uns 17 anos. Que isso aconteceu. E aí. Quando foi no outro dia. O meu filho arrumou um carro. Emprestado pra me levar no médico. O Ricardo. E eu fui. Levei uma chapa. Uma radiografia da coluna. Foi quando ele falou. Eu não sei como a sua mãe fica de pé. Com essa coluna toda torta. Com menos do que isso. As pessoas estão de cadeira de roda. E eu falei. Que não tava doendo. Que tava só doente. Aí ele me mandou. Fazer fisioterapia. Vocês foram? Ah. Vocês não foram não. Não era pra vocês. Eu também não. Nunca fui fazer fisioterapia. E a perna ficou. E eu contei uma vez. Pra minha tia. Pra minha tia Nay. Que a minha perna tava adormecida. Ela não acreditou muito. Ela me beliscou. Aqui desse lado. Né. Ela disse assim. Não. Não tô acreditando. Tá mesmo dormindo. Ela enfiou mais ou menos um palitinho. Gente. Quase sangrou. E eu não senti. Agora eu já sinto mais. Né. Mas. É meia dormente ainda. É por isso que eu digo. Quando eu ando. Eu nunca vou pra um. Vamos supor. Hoje eu vou na casa de um filho meu. Pra pegar o ônibus. E tudo sozinha. Eu não vou. Porque essa minha perna. Hoje eu tô uma moça. Tô andando que é uma beleza. Mas eu tropeçava de instante em instante. E o meu medo é de levar um tombo. E acontecer coisa pior, né. Por isso que eu tô sempre com meu marido. Sempre com a Ivonelli. Sempre com outra pessoa. Porque eu tenho medo. A minha perna até hoje é meio adormecida. O dedão do pé. Sabe. Eu sinto que é do bem. Mas aquela dor. Graças a Deus. Eu tudo bem. Eu sei que eu fiquei com a perna meio adormecida. Mas aquilo lá do nervo se ato. Eu não senti mais. Não vou mentir pra vocês. Não senti mais nada. E a minha joa nas costas, né. Na coluna. Eu já disse a vocês. Acabou com a caminhada. Então. Pare de arrumar desculpa, mulher. Levante e vá. Mas eu não consigo, Bisa. Consegue. Você consegue. Anda em volta da mesa. Eu já vi dizer que a pessoa anda em volta da mesa. Dá umas 10 voltas em volta da mesa. Você faz isso duas semanas. No outro dia você já vai descer e vai embora. Tá bom? Não fique chateada com a Bisa. Eu quero o seu bem. Eu amo vocês. Amo muito vocês aí do outro lado. Quero que vocês sarem. Que vocês caminhem. Gente, eu conversei com as pessoas hoje na praça. Todo dia a gente conversa, né. Entregamos papelzinho. História de uma Bisa Nossa. Se inscreve lá, meu povo, né. Brincamos. Falamos bom dia. Brinquei com a mulher que eu digo que é a mãe do Juninho. Né. Um cachorrinho da raça desse, né. Invocadinho, presta o pingo. Mas eu amo ele. E é muito bom. Você vê gente. Você conversa. Você brinca. Vá. Tá bom? Até daqui a pouco eu vou cozinhar um feijão. Fazer um arrozinho. Um gilosinho. Um ovinho fritinho. E se der eu mostro pra vocês. Tá bom? Olá, meu povo. Olha o ator Pingo querendo ir no banheiro. Pingo. Ô, Pingo. Vem cá. Pingo. Você quer fazer xixi? Pede pra Ivoneide. Pede. Chora. Chora, meu filho. Chora que ela leva. Chora. Chora, mamãe. Chora. Então, chora. Chora que ela leva. Chora. Chora eu levo. Chora. Isso. Chora. Chora, meu filho. Chora que ela leva. Chora. Meu Deus. O ator quer ir no banheiro. Dá um oi aí pro canal, Vaninha. Oi, pessoal. Bom dia. Nosso ator Pingo quer ir no banheiro. Ele chora. Só falta falar, né? Você quer ir no banheiro? Olá, meu povo. Vou fritar o ovinho pra nós almoçar. Um dia uma carninha, um dia um ovinho. Assim é a vida do brasileiro. E eu amo o ovinho frio. A pia tá bagunçada. Vocês não reparem. A gente acabou de fazer o almoço. Eu não mostrei fazendo. Por quê? Porque eu já fiz o bolo. Mostrei o bolo pra vocês. Eu sei que já tem bolo aí no canal. Meu bolo. Ignore aí a busca aí. Espero que não dê problema pra mim. É... Eu já mostrei fazendo esse bolo de fubá. Mas como muitas de vocês falaram. Que não importa que seja repetido. Vocês querem o vídeo. E daqui a pouco eu vou mandar um beijo. Vou orar. Né? Em nome de Jesus. Porque o povo desse canal. Ele tá sendo Jesus. Não é a comida. Não é nada. É a palavra de Deus. Que tem alcançado muitas vidas. Agora há pouco uma mulher me procurou. Ela é daqui de São Paulo. Diz que tava trabalhando com uma dor muito grande. E na hora da oração do vídeo. Ela melhorou. Ela sarou. Louvado seja Deus. E também diz que eu orei pelos filhos dela. E eles dois estão empregados. Os dois. Muito obrigada, Jesus. Por mais. Por mais essa. Daqui a pouco. Eu mostro a vocês. A gente lá na mesa. E os ovinhos. Viraram. Todos. Obrigado a você que falou da espátula. Olha, bis. Aquela espátula serve pra virar o ovo também. Olha aqui, meu povo. Então, a gente vai almoçar. Olha aqui. Feijão. Arroz. Giló. O nosso arroz foi esquentado no microondas. Tá ali. E já vamos almoçar. E tem salada de almeirão. Também, né? Já tá na sala. Tá? Daqui a pouco eu mostro. Olá, meu povo. Vamos almoçar? Tá bom. Tá, meu povo. Vamos almoçar? Olha aqui, meu povo. Pratinho lindo, ó. Lindo e maravilhoso. E uma saladinha de... Como é o nome disso? Almeirão. Almeirão. Isso. Isso é muito bom pro fígado. Muito bom pra anemia. Muito bom pra anemia. Porque ele contém muito ferro. É igual couve. Mas eu já falei pra algumas pessoas de vocês aí. Eu não gosto de couve. Vocês sabem como a Bisa é, né? A Bisa gosta de umas coisas, não gosta de outras. Como todo mundo. Eu sou normal, igual todo mundo. Então, até já, na hora da oração e dos beijos, eu vou terminar e falar pra vocês que às 16 horas tem uma live com a Bisa e o André Gogó. Fique ligado aí, tá? Pra me acompanhar na live. E outra, meu povo. Eu sei que eu não vou poder falar o nome de todos. Porque passa muito rápido. A minha vista não é muito legal. E eu não consigo ver todas as pessoas. Quando eu disser um beijo para todos, se sintam todos beijados, eu não vou poder falar o nome de todas as pessoas. Teve na outra live, gente que ficou triste. Ai, Bisa, você... Eu falei boa tarde e você não falou, gente. Eu não vi. Passa muito rápido os nomes. E eu não vejo. E o André vai falando assim. Sebastião, Maria, das Joris, não sei quem, não sei o que. Então, eu me atrapalho um pouco. Ainda é a segunda live, né, meu povo? Então, mas... Vão me prestigiar. Prestigiar o André, que é uma pessoa de Deus. Um menino maravilhoso. Né, que também passou por vários problemas de saúde e hoje está superando, né? Jesus está superando a vida dele, graças a Deus. Vocês vão estar lá, né? Às 16 horas, né? Vai entrar esse vídeo. E quando for às 16 horas, vai entrar a live ao vivo. Em nome de Jesus, né? Que tudo corra bem. Até daqui a pouco. Eu vou orar agora. E dizer pra vocês, tenham fé. Graça já foi alcançada pelo testemunho de ontem. É, que eu contei no vídeo de hoje. Que apareceu hoje, né? Esse vídeo agora, que eu estou fazendo, é pra amanhã. Eu faço de um dia e vai pro outro, né? Eu apenas contei pra irmã, né? Da aposentadoria. E ela, essa irmã mora bem longe. Fora do país. E ela recebeu a graça hoje de manhã. Eu vou estar contando isso depois. Eu estou falando por quê? Porque através da oração, através de um testemunho. Se você estiver ligado no céu. Se você estiver ligado, entendeu? Com o seu pensamento ligado no Espírito Santo de Deus. Você é alcançado. Então, somente creia. Somente creia que você vai ser alcançado. Você vai ser curado. Porque Jesus não cura só. Vamos supor. Ah, ele cura Ivoneide. Talvez eu não. Ele cura todos. Sabe por quê, meu povo? A gente precisa ter fé. E acreditar. É só o que ele quer da gente, né? Meu povo, esse ator anda numa preguiça. Olha pra isso. Jesus amado. Como é que um homem quer receber o salário dormindo no emprego? É porque eu tenho paciência, né? Com esses empregados meus e tenho que... Então, meu povo, como é dizendo, né? Vou deixar de brincadeira, né? A Bisa sempre brinca um pouquinho. Porque o mundo, sabe? Deus é maravilhoso. Deus é alegria. Deus é amor. Não é pra nós estar carrancudos, com a cara feia, com raiva. Às vezes você vê e avisa assim com a carinha meio assim. De repente a Bisa vai com a tua piada. Porque é assim que eu sou. Não é que eu sou triste. Eu sou assim mesmo, né? Uma hora eu tenho uma irmã mais velha, né? Ela dizia assim pra mim. Comade, quando você veio morar aqui perto de mim... Foi uma vez que eu fui morar em Arapiraca. A primeira vez que a minha primeira filhinha morreu, né? Ela disse, quando você veio morar aqui... Mulher tinha até medo de tu. Tem dia que tu tá com uma cara tão feia. Mas aí eu fui me acostumando. Eu disse, não, ela não é, não. Ela não é brava. É que ela é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, né? E vamos orar. Eu quero orar agora... Pela minha... Pela uma patroa. Eis, né? Que eu não trabalho mais pra ela. Trabalhei com ela durante nove anos. E a gente ficou muito amiga. E eu senti, né? O Espírito Santo me tocou pra ligar pra ela. E ela estava realmente precisando. Ela tá muito cansadinha. Ela tem problema sério. Né? Respiratório. Pulmonar, né? Eu vou pedir a Deus por ela e por você aí pro outro lado. Se o teu problema for respiratório, então vai ser pra você também. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai querido e amado. Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Vai de encontro, Pai, nesse momento na casa da Dona Edna. Oh, aleluia, Jesus, grande Deus. Pai querido e amado. Faz a cura, meu Deus, na tua filha. Passa, Senhor, um bálsamo. Eu tô te pedindo, meu Deus. Passa um bálsamo ali naquelas vias respiratórias, naquele pulmão. E faz a cura, meu Deus. Ela já tem bastante idade, mas eu creio, meu Deus, que ela pode, enfim, dar os dias dela com saúde. Então entra com a cura, meu Deus, nesse momento eu te peço. Cura os brônquios delas, o pulmão. Vai limpando, meu Deus. Faz a obra pra que amanhã ela mesmo ligue pra mim. E diga que foi curada, que não tem mais nada, que não tá com falta de ar. Porque eu creio no poder da tua palavra, no poder da oração. Jesus, vai curando também, meu Deus, o estômago dela. Eu não sei se ela tá com problema no estômago. Mas entra com a cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que ela seja liberta de tantos remédios. Tantos remédios que ela toma, meu Deus. Vai curando a tua filha, Senhor. Vai tirando toda a fraqueza. Tira, meu Deus, toda a angústia, toda a tristeza. Em nome de Jesus Cristo, faz a obra, Senhor. Pai querido e amado, abençoa também o Seu Francisco, o esposo dela. Dá saúde, controla a diabetes, controla a pressão. Eu não sei se ele tem problema de pressão. Mas vai controlando, visita o sangue. Faz a obra, Senhor. Abençoa aquele casal. Tantos anos vivos, né? Tantos anos de casado, meu Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, que está aí do outro lado, passando por esse problema também de alergia respiratória, de problema respiratório. Visita, Senhor, o pulmão dele nesse momento. Vai fazendo a cura, meu Deus. Cura esse pulmão. Cura essa alergia. Visita, Senhor, os brônquios, a cabeça, essa dor de cabeça. Senhor, essa labirintite. Vai curando, meu Deus. Vai repreendendo toda a tontura, todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus e meu Pai. As pessoas em depressão, meu Deus. Vai curando, Pai. Faz a obra. Vai limpando esse coração, meu Deus. Tirando toda a tristeza. Toda a angústia. Toda a solidão. Todo o espírito da morte caia por terra. Da vida dessa pessoa que pensa até em se matar, meu Deus. Tirar sua própria vida. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu repreendo. Em nome de Jesus, todo o mal. Toda dor de estômago. Toda dor na barriga. Essa dor no abdômen, meu Deus. Dor nas pernas. Vai tirando, meu Deus. Essa dor de cabeça. É tudo, meu Deus. Por causa dessa depressão maligna. Vai curando, Pai. Faz a obra. Em nome de Jesus. Pai querido e amado. Eu te peço. Paizinho. Visita, meu Deus. Nesse momento. As mulheres com dor na coluna. Dor no joelho. Dor nas pernas. Essa fraqueza. Esse cansaço, meu Deus. Vai tirando, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vai curando. Faz a obra, Senhor. Pai, visita aqueles irmãos. Que estão, meu Deus, por causa. Ali pra receber a aposentadoria. Faz a obra, Pai. Sim, meu Deus. Que na hora dessa perícia dê tudo certo, meu Deus. Que essa graça seja alcançada. Abençoa, meu Deus. Os meus irmãos aí do outro lado que precisam. Com a aposentadoria. Com o benefício, meu Deus. Que tanto ajuda. Visita, Pai. Os casais. As famílias. Que estão com desemprego. Filhos desempregados. Oh, meu Deus. Tente misericórdia. Aleluia. Jesus faz a obra. Abre uma porta de emprego pra esse rapaz. Pra essa moça. Pra esse homem, meu Deus. Pra essa mulher. Abre, Senhor. Uma porta de escape. Vem, Senhor. Pra que eles venham pagar a sua conta de água. Suas contas que estão atrasadas. Nome sujo. O cartão sem pagar, meu Deus. Faz a obra, Senhor. Entra, Senhor, com a providência, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Cura também, meu Deus. Todas as pessoas, meu Deus. Que estão em estado terminais. Com câncer, meu Deus. No fígado. No intestino. Aleluia. Jesus. Eu creio que o Senhor tem poder pra isso. Meu Deus. A última palavra é Sua. Não é do homem. O homem mandou pra casa. Porque tava desenganado. Pra morrer em casa. Mas essa pessoa não vai morrer agora, meu Deus. O Senhor vai aumentar os dias dele na terra. Vai curar, meu Deus. Cura, meu Deus. Esse câncer. Aleluia. Glória a Deus. Faz a obra, meu Pai. Faz a cura. Passa o bálsamo da cura. Na vida dessas pessoas. Meu Deus. As pessoas aí com demais dores, meu Deus. Que sejam alcançadas também. Entra com a cura, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai querido e amado. Eu venho te pedir pela vida da Lucineide. Lucineide Austanio, meu Deus. Visita, meu Deus. Mais uma vez a vida dela. Vai curando. Vai repreendendo toda a depressão. Sabe esse desespero. Esse medo. Caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Toda dor de estômago. Toda dor nas pernas. Essa dor no abdômen. Meu Deus. Seja curado para a honra e glória do teu santo nome. Pai, eu venho te pedir. Abençoa a Lucineide, Pai. Grandemente. Hoje é o aniversário dela. Feliz aniversário, Lucineide. Feliz aniversário. Parabéns. Que Deus te abençoe. Deus dê tua saúde. Muitos anos de vida. E agora eu vou mandar os beijos para algumas pessoas que estão aqui. O André. O aniversário do André hoje. Esse vídeo só sai amanhã. Mas parabéns, André. Amanhã ele vai estar aqui comigo. Vamos fazer a live. Depois desse vídeo vai ter a live de 16 horas, né? Que vocês acompanhem aí. Parabéns, André. Feliz aniversário. Me perdoem. A irmã Lúcia Virginia, lá do Pernambuco. Me desculpe, irmã. Mais uma vez eu falhei. Gente, é muita coisa. São muitas pessoas falando comigo. Pedindo oração. Muitas pessoas se inscrevendo. Conversando. E aí, eu esqueci do aniversário da irmã Lúcia. Parabéns. Teve outra também que eu me esqueci. Eu vou estar olhando aqui. Para mim ver quem era. Lia Márcia. O aniversário foi dia 23. Parabéns. Feliz aniversário para a Lia. Feliz aniversário para a irmã Lúcia, né? E também para o André. Parabéns. Deus abençoe. Feliz aniversário para vocês. Agora, os beijos. É para a irmã Cacilda, de Passos Fundo. No Rio Grande do Sul. Ela é um amor de pessoa. Ontem eu liguei para ela. Eu arrumei um tempinho e liguei para ela, né? A Maria Luciene. A Maria Freitas. A Sueli, do Juazeiro, na Bahia. Eu já até falei de manhã. É um beijo para ela e para a filha Lívia. A Merijane e a família. A Larissa e a neta. Estefane e Larissa. E os netos. E Uri e o Alisson. Ela entrou no meu WhatsApp hoje, né? A Adriana, de Pernambuco. E a mãe, Maria Helena. A minha amiga, Áurea, de Santa Catarina. A Núbia Souza. A Ana Lúcia, de Minas Gerais. E a Maria Lúcia, de Jesus. Um beijo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E fiquem com Deus, né? E o Pingo vai mandar um beijo para a Merijane. Manda aí um beijo para a Merijane. Olha, e ele olhou, viu, Merijane? Ele é esse. Ele sabe. O ator Pingo. O ator Pingo. Vai mandar um beijo agora para todos os fãs dele. Que não são poucos. Meninas, esse cara tem tanto fã. Olha, gente. Eu só vejo o povo falando nele. É porque o Pingo é bonitinho. O Pingo é isso. Ele balança no rabinho. Ele sabe. E o Pingo é isso. O Pingo é aquilo. O Pingo é muito lindo. O Pingo é o príncipe. O Pingo é o ator. Então, meu povo. O ator Pingo manda aqui um beijo para todos vocês. Vocês. Quem não foi inscrito. Era o que eu tinha falado sempre no começo. Mas a veinha esquece. Então, quem tiver assistido esse vídeo. Que não foi inscrito ainda. Se inscreva no canal. E o Pingo já foi embora. Ele acha. Sabe que eu demoro demais. É aquilo, né? Ele acha que o patrão está enchendo o saco. Então, ele sai. Vocês se inscrevam no canal. Deixem um comentário. Dá o like. Porque ajuda, né? A crescer o canal. Compartilha aí com os amigos. Vai mostrando aí. Falando. Olha, assiste o vídeo daquela veinha lá. Sabe? Ela ora, né? Ela ora por nós. Eu oro por vocês. Com todo o meu amor. Sabe? Com toda a minha alma. O meu espírito. De todo o meu coração. É. Eu sou que nem um negão. Eu não quero nada em troca. Eu oro por amor. Amor às almas. Que Deus. Eu já tinha. Desde criança. É. Quando eu. Tomara que esse vídeo eu fique muito grande. Quando eu era criança. É. Lá em Batacena, né? Então, aquelas. Aquelas pessoas mais simples. Eu procurava ajudar meu povo. Da maneira que eu pudesse. Sabe? Eu queria ajudar um. Ajudar o outro, né? Do jeito. Daquele meu jeito. Crianças na escola. Que não tinha como comprar o lanche. Muitas vezes eu dividi meu lanche. Eu fazia com que eles lanchassem comigo. É. Um refrigerante. Uma. Uma. Alguma coisa, né? Então, meu povo. Eu oro por amor. Se eu já tinha amor. Deus dobrou. O Espírito Santo colocou uma. Eu acredito que ele deu uma carga, assim, né? Vou dar uma carga de amor. Na irmã Eliane. Pra que ela ore pelas almas. Pelas pessoas que precisam. Fiquem com Deus. Jesus abençoe grandemente. E até amanhã na hora da live. Até mais tarde na hora da live. E até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.